Hoje eu vou te mostrar qual foi o resultado do nosso carrinho robô 3 em 1. Aqui você pode ver na prática como a gente utilizou o aplicativo Arduino Bluetooth RC Car para controlar o nosso carrinho. Aqui você vê ele funcionando no modo seguidor de linha. E esse é o terceiro modo, que faz com que o carrinho aparentemente tenha vida própria, porque ele pode tomar decisões para escolher qual é o caminho em que ele vai encontrar menos obstáculos. E agora eu consigo alternar entre três modos de programação. O primeiro deles é o controle remoto para o Bluetooth usando o celular. Para ir para o segundo modo, que é o seguidor de linha, eu vou apertar o botão e a partir de agora ele consegue identificar objetos. Caso eu queira que ele funcione utilizando o sensor ultrassônico que está acoplado num servo motor, então eu aperto o botão mais uma vez. E se eu quiser que ele volte de novo para o modo de controle remoto, é só eu deixar apertado o botão. Nos vídeos anteriores eu já tinha te mostrado como funciona a ligação da ponte H no Arduino. Também mostrei como ligar o módulo de Bluetooth HC-05 ou HC-06 no carrinho. Também como o sensor ultrassônico funciona para medir a distância até os obstáculos. E como fazer a ligação do servo motor. Agora eu vou te mostrar o roteiro do carrinho robô com as três programações. Aqui a gente tem no início a lista de materiais e depois os links para as atividades anteriores. Nesse roteiro eu também expliquei que a gente deve evitar de usar as portas digitais 9 e 10 do Arduino Uno. Porque a biblioteca servo.h costuma criar uma interferência com essas duas portas quando a gente estiver usando a função do analog write. E é por causa disso que a gente substituiu essas portas digitais pelas portas analógicas. Porque elas também podem ser usadas como portas PWM. Aqui você pode ver como eu fiz para o pushbutton acionar o buzzer e também o LED. Esse sketch de programação você encontra disponibilizado gratuitamente na descrição desse vídeo. Mas eu vou te mostrar todos os detalhes dele no Arduino IDE. Então aqui a gente tem a declaração de variáveis. Dentro do Void Setup a gente fez o primeiro modo ser ativado. Sempre quando o botão estiver apertado em High, então ele vai trocar de modo. Caso ele parte de 3, então ele volta para o modo 1. Quando entrar o modo 1, ele ativa o sinal de alerta. Quando entrar o modo 2, ele ativa duas vezes o alerta. E no modo 3, três vezes o alerta. Caso ele esteja operando no modo 1, então ele vai ativar o controle remoto para o Bluetooth. Se for o modo 2, então ele vai ser o seguidor de linha. Se for o modo 3, então ele vai para o modo autônomo. E aqui estão as funções do alerta, do Bluetooth, do seguidor de linha e também do modo autônomo de funcionamento. Agora eu vou te contar mais detalhes a respeito das melhorias que a gente fez nesse carrinho ao longo da evolução dele. Além do botão e do LED, a gente também utilizou a partir de agora uma mini protoboard. De modo que sobrasse mais espaço para o servomotor ficar aqui na frente do carrinho. E esse sensor ultrassônico costumava ficar soltando sempre porque ele tinha sido preso com cola quente. A partir de agora a gente fez com que duas fitas Hellerman estivessem presas a esse palito de sorvete que está parafusado no servomotor. Outra mudança foi a inclusão de pilhas recarregáveis dessa marca Elgin. O problema é que elas possuem a voltagem de 1,2 e não 1,5 volts. Mas como os motores exigem que a gente trabalhe com uma tensão em torno de 6 volts, foi necessário incluir mais uma pilha. Então a tensão de 1,2 volts de cada pilha multiplicada por 5 vai dar os 6 volts que a gente precisa. E se você tiver interesse em saber mais detalhes como controlar o carrinho utilizando o bluetooth do celular, então dá uma olhadinha nesse vídeo. E se quiser outros vídeos relacionados com programação em Arduino, então acessa essa playlist aqui de baixo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! E aí